Você sabia que tem um jogo de beating up de fliperama de 1992 do Juiz Dread que nunca foi lançado? Mas hoje é possível jogá-lo e que esse jogo tem tudo a ver com Mortal Kombat. No vídeo de hoje vamos saber um pouco da história do Juiz Dread, o anti-herói mais popular do Reino Unido, os primeiros jogos do personagem, como foram divulgados os games de Super Nintendo, Mega Drive, Game Gear e Game Boy. E claro né, a história desse game de arcade que nunca foi lançado, e por que ele nunca foi lançado? Então vamos começar logo que tem muita coisa para se dizer, então bora! Os videogames começaram de fato no início dos anos 70, década que foi criado o anti-herói Juiz Dread, mais precisamente na edição número 2 da revista britânica 2000AD, de 6 de março de 1977. A melhor definição desse personagem é sua frase mais famosa, eu sou a lei. Pois na realidade desse universo, esse vigilante ocupa os cargos de polícia, júri, juiz e executor, mantendo a ordem na cidade de Mega City One. Nem sempre da forma mais sensata é verdade, e sim do jeito que ele acha correto. Muitas vezes estando numa linha tênue entre herói e vilão. Sempre suas histórias foram carregadas de críticas, sátiras políticas, ação e um humor sombrio, tipicamente inglês. Por muito tempo foi disparado o personagem britânico mais popular. Por causa dessas características, desde sempre tentaram fazer uma adaptação do personagem para um videogame. Tiveram jogos para os computadores, GX Spectrum e Comodori 64 nos anos 80. E eram shooters, barra plataforma, barra rolagem lateral. Mas eram bem genéricos para falar a verdade, pois não passavam o clima das histórias em quadrinhos. Até que em 1995, teve uma adaptação para o cinema, com Sylvester Stallone no papel do juiz. E se o anti-herói era conhecido entre os fãs de história em quadrinhos, a partir desse filme, se tornou popular para todos. Mas esse filme era apenas baseado no personagem das HQs. Tendo muitas liberdades, digamos assim, para se tornar um sucesso hollywoodiano. Amenizando bastante a obra original. São dessa época, os jogos que até então, melhor retrataram o juiz dread nos videogames. Os games de Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy e Game Gear, de 1995. Tínhamos jogos baseados no filme, que era vagamente baseado nos quadrinhos. Os quatro games eram como seus antecessores, jogos de plataforma, barra shooter, barra rolagem lateral. E apesar de não serem nenhuma baita inovação, nem nada demais. Tinham muito do ambiente e do visual do anti-herói. O material promocional da versão de Mega Drive tinha um brasão estilizado do juiz dread. E dizia, faça a lei com suas próprias mãos. Junho de 95. Já o flyer de Super Nintendo tinha imagens de gameplay. Com frases espalhadas. Super NES. Ano 2205. A corrupção está instalada. Foguetes. Mega City One em ruínas. Batalha brutal de guerreiros. 28 missões. Alta velocidade. Moto LoL Master. A Meme Machine SEGA colocou o juiz dread na capa. E fez um baita especial. Vou falar para vocês. Com cinco páginas. Fazendo mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Contando a história do personagem nos quadrinhos. Sobre o game que estava sendo lançado. E o filme. A revista dizia. A história. O filme. O jogo. O homem. A lei. O fenômeno da Fleetway. Fleetway é uma editora de quadrinhos inglesa. Que cresceu a partir dos quadrinhos da 2000 AD. Dominando toda a revista. E antecipando a mania que seria dread. E que chegará ao Reino Unido. Com um novo filme da Guild. Guild que é a associação de cinema do país. E um novo jogo da Aclean. Não estamos falando de uma ou duas fotos exclusivas. E sim de conhecimento interno. Num material bruto. Com muitas capturas de tela do game. As primeiras duas páginas. Mesclavam a história do personagem nos quadrinhos. E a apresentação do game. As duas páginas seguintes. Continuavam a história da popularidade de Juiz Dred no Reino Unido. E como foram as negociações. Para a adaptação do filme. Com direito até a imagem do Sylvester Stallone. Já estilizado na Low Master. A moto do Juiz Dred. Contando também fatos e curiosidades. Sobre o anti-herói no rodapé da página. A última página vou falar para vocês. É um show. Com imagens do filme. No meio do jogo. E abaixo fatos históricos. Sobre Juiz Dred. Exatamente o que a revista tinha prometido. Para você ver como Juiz Dred. É um personagem popular no Reino Unido. Olha só a criatividade da revista Game Players. Que fez uma página simulando um jornal. O Megacity One Times. Edição da manhã. 1º de junho de 2149. Juiz Dred estabelece a lei do videogame. De 16 de junho de 1995. Especial para Megacity One Times. Juiz Dred. Um inspirador e emocionante videogame. Baseado no sucesso de bilheteria desse verão. Estrelado por Sylvester Stallone. Estará disponível em 16 de junho. No Super NES. Genesis. Game Boy. E Game Gear. Com incrível poder de fogo. Armas futuristas espetaculares. E muitos vilões malignos. Juiz Dred. Está se tornando o jogo de ação da década. Caramba. O jogo conta com 12 fases desafiadoras. 7 baseados no mega sucesso do filme. E 5 nas histórias em quadrinhos. Que fez do Juiz Dred o herói mais popular da Grã-Bretanha. Desde 1971. Das ruas super povoadas de Megacity One. A Waspen Penal Colony. Que é a prisão desse universo. E a Dead World. Os jogadores se tornam o Juiz Dred. Como juiz, júri e executor. No século 22. Os jogadores podem usar armas. Como a arma legislativa. As bombas explosivas. Que são 8 em 1. E a surpreendente moto LOL Master. Que vem equipada com metralhadoras. E mísseis guiados por calor. E pode até mesmo voar. O game Juiz Dred. Apresenta vários estilos de gameplay. Brigas de rua brutais. E tiros intensos com 8 opções. E uma dirigibilidade futurista da LOL Master. Este é o videogame mais desafiador que você já viu. Não há dúvidas. Juiz Dred estabelece um novo padrão em jogos de ação. Gráficos incríveis. Animação incrível. E uma trilha sonora pesada. A página inteira é sobre o game em forma de uma página de jornal. Dá uma olhada nesse pôster alemão. Stallone. Juiz Dred. Da Super HQ. Para o Mega Filme. Para o melhor jogo de ação. Faça a lei com suas próprias mãos. Tribunal. Junho de 95. Super Nintendo. Mega Drive. Game Gear. Game Boy. Mas aí é claro. Você vai me perguntar. E Sui. Se Juiz Dred era todo esse sucesso. Por que que não teve um jogo de arcade. Já que nos anos 90. Foi o auge dos fliperamas. E se eu disser que teve sim. Um jogo de beating up de Juiz Dred para os arcades. Que foi produzido pela Midway. Sim. A mesma de Mortal Kombat. E a história é a seguinte. A Midway comprou os direitos do personagem em 1990. Para produzir jogos. Quer dizer. Cinco anos antes do filme. Portanto. Esse jogo. Teria como base. Apenas o material original. Ou seja. Os quadrinhos. Em 1990. Os beating ups estavam com tudo. Por isso. Foi decidido que o game seria um briga de rua. E a Midway. Estava trabalhando numa tecnologia. Que capturava imagens de pessoas reais. E transformava em sprites. Que dois anos depois. Essa técnica seria usada num jogo de luta. Que eu não sei se você conhece bem. Um tal de Mortal Kombat. O programador do game. Jake Simpson. Que também trabalhou em Mortal Kombat. Criou uma Mega City One incrível. Como pano de fundo do jogo. Pela primeira vez. A cidade parecia parte da história. Ajudando no enredo. E na jogabilidade. O clima era realmente futurista. Com a adição de veículos voadores. Edifícios. Além de vários easter eggs. Que faziam referência a HQ. Apesar de ter inimigos. Bem genéricos e estranhos. Como bandidos carregando morcegos. Ou jogando latões de lixo. Além de ratos gigantes no esgoto. E um gigante com um chapéu bem esquisito. Como o game estava previsto para 1992. E grande parte dele já estava pronto. E Mortal Kombat já era um sucesso. Tem algumas referências ao jogo de luta. Como essa senhora passeando com um minigoro na coleira. Pizarro hein. O game tem várias curiosidades. A primeira. É que o modelo de corpo do Juiz Dredd. Foi o ator Saldivita. Que é também modelo do Nightwolf. Do Cyrix. Sector. E Smoke. Em Mortal Kombat 3. A tela título tem um rosto do Juiz Dredd. Mas não é criado em CGI não. É o próprio ator com maquiagem. Como foi postado nessa foto. Demais né. O game foi desenvolvido para até 3 pessoas jogarem simultaneamente. Cada player com um Juiz Dredd. Diferenciado apenas pelas cores. Amarelo, verde e azul. Mas a pergunta que não quer calar. E Sui. Por que raios o jogo nunca foi lançado? Na verdade o game foi lançado sim. 4 máquinas foram feitas. E colocados em arcades de Chicago. Foram apenas para uma avaliação. E não foram muito bem. Perguntando para quem se aventurou a jogar. Havia algumas reclamações recorrentes. A primeira é a falta de um golpe especial. No jogo. Há itens que explodem todos os inimigos por exemplo. Mas o jogador não pode usar quando quer ou precisa. É algo do tipo. Achou explodiu. Outra é que o cenário era confuso. Cheio de coisas aparecendo ao mesmo tempo. E é mesmo né. Você pode ver aí que é mesmo. E por fim faltava power ups. Tipo uma arma, facas, etc. Tem até uma fase de tiro. Mas é porque não há outro modo de passar por ela se não for assim. Todas essas coisas poderiam ser consertadas. É verdade. Ou melhoradas. Mas pelos números apresentados. A Midway resolveu acabar com o jogo de vez. Uma pena. E havia também a pá de cal. Em 1992. Os beating ups já não eram a primeira opção dos jogadores. E sim os jogos de luta. E a própria Midway tinha o seu Mortal Kombat. Porém para a felicidade dos fãs de Juiz Dread. Esse jogo está disponível para jogar no Mami. Mesmo não sendo uma versão terminada. Mas dá para se divertir bem. Mas eu quero saber de você. É fã do Juiz Dread? Jogou esses games de Super Nintendo, Mega Drive, Game Gear ou Game Boy? E esse game de fliperama? Você sabia que existia? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.